E aí gamers, Catu aqui com mais um vídeo pra vocês, as gameplays não param, finalmente já está aí pra gente estar jogando EA FC 2025, o amado FIFA, né, mudaram o nome E essa versão pessoal, que eu estou trazendo é a versão do Game Pass, quem tem o Game Pass pode estar jogando em 10 horas pelo EA Play Então vou fazer os primeiros minutos pra ver como o jogo melhorou, porque não tem como não falar isso pessoal O jogo de futebol chegou a um ponto que tem pequenas melhorias, pequenas atualizações, reformulação de escalação Então não tem muito o que mostrar, mas vou fazer o teste de desempenho, não estou trazendo o MS After Bunny porque não funcionou aqui Ele tem um bug aqui, esse jogo não deixa ele olhar, eu trouxe o medidor de desempenho da NVIDIA, beleza? Então se você gostar do vídeo, aproveita e já senta o dedo no like, compartilha, se inscreva no canal, marquem sempre que o YouTube não quer vídeo pra ninguém Gameplay pra vocês, com muito carinho, na descrição do vídeo pessoal, vou estar opondo uns minutos antes que começa a gameplay Alguns pontos, o gol se eu fizer, entendeu? Se você quiser ir direto é só ir descer na descrição e já clicar no minuto pra ver o jogo rodando Então vamos lá pessoal, vamos ver as configurações que está na minha máquina, né? Vamos aqui em opções, tem que ir aqui ó, opções, tá lá em cima Aí você põe configurações, opções de jogo Galera, tá sem música de fundo, pra mim não levar strike, não leva strike, eu tirei o áudio da música Vamos aqui em configurações pessoal Quem me acompanha sabe que o meu hardware ele é focado a Full HD Então tá em Full HD, tela cheia, tá taxa de atualização 60, né? V-Sync, né? Ele tá de taxa de quadro 90 Sincronização vertical sim Escalonização de resolução dinâmica não Taxa de quadro total Cabelos e mechas sim Tá tudo no Ultra Com Raytrace, essas são as configurações Então vou fazer um jogo rápido aqui Lembrando que essa versão ainda não vai online pessoal Porque é a versão antecipada, né? Aí pra quem tem o EA, né? Só tá jogando o jogo Então só tá liberado algumas funcionalidades Quer ver? Ó, não tá O servidor da EA não está disponível no momento Então tá aqui, vamos partir da clássica Vamos, vou escolher lado, né? Vou desse lado aqui Vou pôr um clássico aí, né? O Real, é o Barcelona Contra o Real Madrid, pessoal Beleza? Vamos ver o que que vira Eu pus aí, né? É, configuração em profissional Tá aqui, ó É, dificuldade profissional Vamos ver o que que vira Gameplay pra vocês Com muito carinho O clássico dos clássicos Real Madrid, Barcelona Vamos ver a entrada, né? Pra gente ver como que tá Quer saber quem leva? Vem comigo na EA Sports EA Sports Tanda Game Alô, alô, galera Vamos juntos pra mais uma edição Gameplay pra vocês Com muito carinho Pessoal, sou jogador de 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 EA 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 Futebol Que é uma chamada IPL, né? É um clima muito diferente Com muita tradição E se os times cumprirem o que prometem Quando eu jogo Eu jogo só com amigos Não jogo Online Nem Eita Droga Ó o gol Para no goleiro Defesa fácil Escalado Confirmado Esse é o Real Madrid No gol Temos curto a Rudiger vai jogar Como é De Corre, moleque Valverde Vem pro jogo Com Belenão Pelo Meio Droga Perdi a oportunidade Tanda aí FIFA 25, né? O EA EA FC 25 Chegou aí Tô fazendo a gameplay Pra gente ver como que o jogo tá Tô dando num PC Gamer Fraco Oxe, ninguém pegou a bola O pessoal tá apanhando Nos comandos Tá um pouco É um pouco diferente Do PS, né? Chega bem Só na bola Nenhum Puxa o ataque Tem apoio Não durou nada O ataque já tá interrompido Eita Falta Droga Vai no cara Ah Ele ganhou Vamos ver, pessoal O que vira Alterada Pra ser migrou A dificuldade Pessoal 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Sobra campo pra ele jogar Pode carregar pela ponta Bola levantada Lá na confusão Despaixa a bola dali Ah tá Aqui é diferente Onde pega a bola Vinícius Júnior Vai bem Desarba na defesa Bravo Desarba Desarba impreciso Na bola A chance é boa Será que agora Que brava, né? Que pedido Carvajal Nossa, errei Mas isso não tira o mérito da jogada Ajeitou o corpo Muito bem Pra pegar esse voleio Foi bem no lance Desarmou legal Mandou pra lateral Não tá aí, pessoal FIFA 2025 EA Futebol Camavinga Teve desvio É arremesso Perdendo de um gol Ah, mas só vai ser Só pra fora Só arremesso Pessoal, não vou apontar quase nada não De diferença Por quê? Eu não jogo pito Eu quis trazer o jogo Pra gente dar um pouquinho Da gameplay Nossa senhora Pega o homem, rapaz Ó Quase é boa Já tá na mão Do pé dos caras De novo Militão Vacilou Perdeu Vamo, 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 vamo Droga, vamo, vamo, vamo develop Droga, corre Droga, corre Corre, moleque Não Eu não sei nem cortar aqui, pessoal Atrave EA FC 25, pessoal Estamos aqui fazendo a gameplay Prazer no canal Sempre trazendo conteúdo Querendo trazer pra vocês Pra gente ver Quem me acompanha Muito obrigado Ganham a posse da bola Jantou nada Corre, moleque Corta a zaga O ataque era bom Que chance Pra empatar Nossa Tira do jeito que dá Que goleiro Filha da mãe Perdendo por um gol O Barcelona tem Escanteio Quero ver A marcação vai pressionando Na saída pro jogo Olha só Pega a bola Pessoal, tão gostando do jogo Apesar dos comandos Meio diferenciado Cruzada na área Pro Pedro Eita E a jogada Não deu em nada Nossa, já foi o primeiro tempo Tá aí O abito final do primeiro tempo Intervalo de jogo Daqui a pouco E aí E aí FC 2025 Pessoal, tô gostando do jogo Eu não acostumei ainda Com os controles Como eu falei Eu jogo Vou dar aqui meu parecer Pessoal Tô gostando do jogo Tá muito legal Eu não acostumei ainda Porque os controles aqui É diferente do Perez Mas vamos continuar aqui Agora vai Recomeça o jogo É o segundo tempo E o Barcelona Perdendo por um gol Quer reagir Com D Pedri Frank Deion Eita Cartão E não deu cartão Ah Gostei dessa parte aí Pessoal Cortei Gostei dessa Gostei Gostei dessa parte Gostando do juizinho lá Eu não joguei muito 24 Então pode ser Até que não seja uma novidade Mas eu gostei Escanteio Escanteio Fica com o goleiro Federico Valverde Vinícius Júnior Corre moleque Corre moleque Chegou Que bola Não Matou o jogo Nossa senhora Nossa senhora Arreveço 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 Mendi Boa interceptação Tava de olho Ligado Não Pega 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 Deion Vem gente Vem gente Com ele Levanovis Que com a bola E foi Ah Seu senhora Eu levei aquele gol Lá Vou trocar ninguém Não 60 Chegamos a marca De 15 minutos Falta Eu gostei Disse aí Não sei se no 24 Tinha Pulsou Toma Vagabundo É claro Que o treinador Está indignado Ali na lateral Não gostou Nada Desse vermelho Tô gostando Dessa posição O Lepodowski Deve experimentar Direto pro gol É um artilheiro Fica na barreira Pega 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 Perde a bola Perdeu errado Que jogo feio No meio campo Está mais feio Que bater na mãe Cabe a batida A galera grita Olha o gol De empate Gol Não foi impedido Não Gol Foi gol Assim que tinha sido impedido Jogo empatado Vamos substituir Um cara aqui Vamos mostrar ainda lá Vamos ver a substituição Vai Vamos virar Um a um no placar Jogo aberto Bellingham Bellingham Se precisar tem opção Lindenziada tem perigo Carimba a zaga Retoma Emanovski Nossa Que erro Pega Nossa! Pega! Nossa! Vou lá do time dele agora Descanteio fechado, ficou fácil para o goleiro Valverde Na bola, limpo, desarma Bola enfiada, que lance! Pedro com a bola Gol! Bora ver, foi impedido? Não Aí! Passamos! E aí, futebol do município? Pessoal, está até bom o gole, estou gostando Olha a tabelinha no replay A zaga ficou na saudade E essa finalização também merece destaque Cara a cara, não teve dó nem piedade Bateu com muita força e correu para o braço Não dá chance para o cara jogar Agora segurar e tentar fazer mais, né? E agora muda tudo no jogo Cheiro de vitória, Caio Até dá para esboçar uma reação, Vilani Mas o adversário vai gastar o tempo Vai cozinhar o jogo Pega o cara, gente! Rudiger Recuperaram a bola Corre! Corre! Passa demais! Aí! Gameplay de EAFV5, não é nacional de fútbol Não dava pra perder esse gol Olha o replay Chegou de cara pro gol E teve frieza pra bater colocado Agora já tá ganhando Bola rolando 3 a 1 no placar Mendy Olha só a rapaziada descendo com ele Pega o cara Divide, tira a bola Em profundidade nas costas da zaga Rafinha Defendeu e a bola tá viva Chance jogada fora Valverde Mbappé Federico Valverde 4 a 1 na bola Não Atenção Foi mal no lance Tem perigo E a vaca deitou Lá se foi a jogada Lewandowski Instantes finais da segunda etapa Vitória parcial e confortável do Barça Caio Futebol nem sempre é justo Mas hoje foi Prevaleceu O time que jogou mais bola e foi mais objetivo o tempo todo E eu não duvido que ainda tendem a ampliar pra 3 A diferença no placar nesse fim de jogo Não, não deu não Foi mal Eita Jantou Zagueirão vendido Mbappé bateu Não, vamos fazer um Não, chega de substituição Tá bom Aí cadê o O trem Eu desliguei pessoal Sem querer Medidor Valverde Manda pra área Acabou Conta aí pessoal Gameplay Luta Náudio E EF 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 Pra finalizar aqui Né Deixar o jogo Pra gente ver Gostei Gostei Do jogo dele Hoje Caio Coroada Pelo gol Que ele marcou Então tá aí pessoal Esse foi o gameplay De EA FC 2025 Game Pass Versão de Game Pass Espero que vocês tenham gostado É Pro vídeo não ficar muito grande Eu vou deixar só esse jogo Eu vou tá fazendo outro jogo Assim que libera o jogo Realmente O jogo Pessoal Será liberado Dia 27 de setembro Beleza Eu vou tá Trazendo outros vídeos Vou fazer moda online Vou fazer outras partidas Espero que vocês tenham gostado Desse teste aqui De desempenho E vendo um pouco do game Um abraço E até a próxima